Lá nesses lugares podem fazer milagres? Podem, podem a gente ver O demônio pode fazer milagres espetaculares Está escrito na palavra Pois ele é um anjo E como anjo, veja Esse texto foi citado ontem pelo Padre Jonas Eu ouvi pela rádio Canção Nova Quando atravessava o estado de Minas Gerais Para o estado de São Paulo Descer na Serra do Piquete Numa daquelas curvas Eu ouvi o Padre Jonas falando aqui Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis O dom que Deus deu Ele não tira O dom que Deus deu para os anjos Ele não tira Mesmo quando os anjos se rebelaram contra Ele Do mesmo jeito que não tira o dom que deu a mim a você O demônio pode fazer milagres O demônio pode orar em línguas O demônio pode fazer curas Prodígios Inclusive na natureza E ele é capaz de fazer coisas estrondosas Inclusive a palavra diz E nós vamos pregar Próximo final de semana No acampamento de cura e libertação Libertos para servir Nós vamos tratar disso também O poder do demônio para realizar E de fato realiza Coisas estrondosas Paulo diz que ele é um travesti Por excelência Quem assistiu o filme de Mel Gibson Deve ter percebido A sutileza Do demônio Que na verdade era um travesti E a gente só descobre que era um travesti No filme Quando dá aquela ventania do final E sai a peruca que ele usava Não é o cabelo dele que sai É uma peruca que sai É um travesti Um travesti Mas é um travesti Obrigado.